Começando aqui pra vocês mais um capítulo dessa minha nova vida universitária, né, que vocês estão tanto acompanhando. E, gente, no vídeo de hoje, finalmente chegou o momento do apadrinhamento. Até rimou, né? O momento do apadrinhamento. Mas, enfim, eu prometi tanto que eu ia gravar pra vocês esse momento, porque é um evento da Universidade Federal que eu acho muito legal. Que, pra mim, a novidade que eu queria muito compartilhar com vocês, assim, é hoje. Hoje é sábado, dia 11 de dezembro, e, assim, são quase duas horas da tarde, o evento vai começar às duas, e eu tô introduzindo o que começou desse vídeo pra vocês. Gente, é óbvio que ia ser tudo muito mais legal se fosse, né, no presencial. Porém, por enquanto tá tudo online, tá tudo EAD, e não dá pra parar, né, a rotina da Universidade. Então eu vou filmar pra vocês o que vai acontecer aqui mesmo. E, assim, uma leve explicada do que é o apadrinhamento. A Universidade Federal não é fácil, é algum, assim, é muito confuso no início, pra você entender. Porque a Universidade é muito diferente de tudo que eu já conhecia da escola, pelo menos. Então, é o momento em que um veterano apadrinha um bicho, né, um calouro. E, assim, seu padrinho ou sua madrinha vai te ajudar, vai te mostrar a Universidade quando você for pro campus, vai te ajudar em alguma matéria do curso que você tenha dificuldade, porque muito provavelmente ele já fez essa matéria, né. Então, hoje, vou descobrir meu padrinho ou minha madrinha. E, assim, tô bastante empolgada, tô aqui com o notebook já, daqui a pouco vou entrar na chamada. E eu vou filmando tudo que eu consegui pra vocês. Preciso aqui confessar que eu tô levemente nervosa, gente. Eu não sei muito o que esperar. Eu não sou uma pessoa tímida, mas eu fico muito tímida nessas interações online, sabe? Acho que eu já falei aqui no canal, no último vídeo que saiu, inclusive, né, da minha primeira semana de aula na Universidade. E, assim, eu tenho muita vergonha de falar em uma chamada que tem em muitas pessoas. Eu não sei porquê, da onde que vem essa atividade toda. Porque, presencialmente, eu não sou assim. Muito pelo contrário, eu saio conversando com todo mundo e eu sou muito tranquila. Mas eu tô nervosa, eu tô com um pouco de medo, não sei, de ninguém querer me apadrinhar. Óbvio que isso não vai acontecer, né? Mas, não sei explicar, tô um pouquinho nervosa, assim. Eu não sabia nem que roupa que eu colocava. Eu peguei a primeira roupa que eu sabia que eu ficaria apresentável pra vir aqui. Eu fiz uma gambiarra toda, porque a minha mesa que eu comprei, né, uma mesa pra estudar, pra deixar aqui no meu quarto, não chegou ainda. E minha família toda tá aqui em casa, hoje é sábado. Então, é sem condições de eu ficar na cozinha, porque é muito barulho, muita gente passando. E eu fiz toda uma gambiarra aqui, gente. Eu vou mostrar, mais ou menos, pra vocês o que eu fiz pra conseguir participar desse evento. Inclusive, esse ângulo aqui do meu quarto, acho que vocês nunca viram antes, né? Vou mostrar a gambiarra que eu fiz pra vocês. Gente, olha isso daqui. Isso aqui é o meu puff. Aí eu tô sentada aqui no chão mesmo. Aí o notebook. Aqui eu coloquei o fichário com outro puff, pra conseguir apoiar o celular, né, o tripézinho do celular e filmar pra vocês. Mas assim, no chão aqui, fio ali, é a pura da gambiarra. Mas vamos lá, já deu duas horas e eu vou ver se eu entro na chamada agora. Eu entrei na chamada, mas, gente, eu tive que mutar aqui, porque tá tocando música, né? E o YouTube dá direito de autorais. Então, vou ter rapidinho. Tô olhando aqui pra ver se a minha câmera tá fechada e o meu microfone tá mutado também. Mas se eu consigo filmar pra vocês, é a minha apresentação. Porque, pelo que eu entendi, vai funcionar mais ou menos assim. A gente, né? Os calouros se apresentam, falam um pouco quem você é, das coisas que você gosta. E aí, o veterano que se interessar, ele fala, tipo, oh... E aí, ele se apresenta também e, se tudo der certo, os dois falam aí, nossa, olha, nossa personalidade bate. Eu acho que é assim. Aí, você tem seu padrinho, entendeu? Espero que seja assim mesmo, pelo menos foi o que eu entendi. Mas, enfim, vou atualizando vocês. Tô aqui na chamada. Gente, eu não mostrei na hora que eu filme aqui, mas tá vendo esses post-its? Isso aqui é colinha, tá? Porque eu fico muito nervosa, como eu falei. E quando eu tô nervosa, eu esqueço tudo. E, muito provavelmente, eu nem vou falar metade das coisas que tá aqui. Porque, realmente, quando eu tô, assim, ansiosa, nervosa, aí sim, parece que o negócio não vai. Que eu não falo nada com nada. Mas fiz a colinha aqui, espero conseguir me expressar bem, né? E falar tudo. Mas, enfim, vou ficar por aqui. Então, ok. Oi, gente. Eu sou a Maria Duarta, mas todo mundo acaba me chamando de Duda. Eu tenho 18 anos e queria dizer que eu tô com três post-its de colinha aqui, porque eu fico nervosa e eu não falo coisa com coisa. Então, vou tentar aqui. Eu sou de uma cidadezinha do interior de São Paulo chamada Porto Ferreira. Eu sou hétero. E vamos começar. Primeiramente, eu quero dizer que eu amo Disney. Eu acho que teve algum outro bicho que falou que gosta de Disney também. Eu sou apaixonada. Eu tenho dois irmãos gêmeos, né? Um menino e uma menina, eles têm oito anos. E eu tô forçando eles a assistir todos os filmes da Disney comigo, porque essas crianças precisam de cultura. De música. Eu sou muito eclética, então escuto de tudo. Gente, funk, sertanejo, pagode, música pop. Eu acho que o que eu mais tô ouvindo agora, os quatro cantores aqui pra citar, é o Etienne, é a Taylor Swift, não sei o que aconteceu comigo do nada. Tô ouvindo muita música dela. Ariana Grande e o James Arthur, que eu sou assim, apaixonada também. Um dos meus sonhos, conhecer a Disney e ir no show dessa galera. Tenho muita, muita vontade de ir. Séries preferidas. Eu amo. Pretty Little Liars. Gossip Girl. Eu vi gente falando também de Gilmore Girls. Vai, eu amo demais. Anyway, Tenney. Glee. Eu adoro séries musicais, eu sou praticamente movida à música, amo música. Então, se o filme é musical, se a série é musical, já tô apaixonada, amo demais. E eu acho geralmente, eu sou uma pessoa normalmente mais extrovertida. Eu falo mais que a minha boca, não paro um segundo. Mas nas interações online, normalmente, eu fico um pouco mais receosa, assim, nervosa, tanto que eu não sou muito de falar em grupo. Eu fico morrendo de vergonha pra chamar alguém pra conversar no WhatsApp. Nossa senhora, eu fico pensando duas horas antes, porque eu dei muita vergonha realmente, mas pessoalmente, não é nada assim. Eu chego conversando com todo mundo como se já fossem meus melhores amigos de anos. Eu tenho muito isso de falar demais. E eu acho que, no geral, assim, é isso. Ah, também, eu amo ler. Eu escolhi o curso de jornalismo, porque a minha avó, acho que é a prima 13, já tá cansada de ouvir essa história, mas quando eu tinha 13 anos, a minha avó me deu um livro chamado No Mundo na Luna, da Karina Risse. Karina Risse, sou apaixonada, é minha escritora preferida, meu livro preferido é No Mundo da Luna. E a protagonista desse livro, ela é jornalista, e aí eu acabei me apaixonando pela profissão e desde então quer jornalismo. Acho que o básico foi isso. Finalizado o padrinhamento pra mim, gente. Espero que vocês tenham conseguido ouvir, né? Ver certinho. Eu tentei gravar, espero que tenha dado pra entender. E, assim, eu tenho dois padrinhos agora, que é, no caso, o Paulo e o Gabriel, e eles são uns fofos, gente. Acho que deu pra vocês ouvirem, né? E aí, eu amei, eu tenho dois padrinhos. Ai, tô muito feliz. Dois padrinhos e praticamente uma tia, né? Então, assim, adorei o padrinhamento, eu tava tão nervosa, mas no final deu tudo certo, então tô muito feliz. Oi, gente! Segunda-feira, dia 13 de dezembro, e vocês viram, né? Sábado no padrinhamento, eu tô toda arrumadinha hoje. Mas, enfim, segundo, são quatro horas da tarde, eu já tive aula de fotojornalismo hoje de manhã, já fiz trabalho, já fiz um monte de coisa, só que, me desculpe, eu não consegui gravar pra continuar nesse estúdio vlog, porque eu tava muito cheia de coisa pra fazer, com muita coisa na cabeça, e eu acabei não gravando. Mas, enfim, atualizando vocês, eu já estou em contato com os meus padrinhos e com a minha tia, né? Porque, gente, eu achei muito engraçado que no começo do padrinhamento tava todo mundo, não, porque você só pode escolher um padrinho ou uma dica, não sei o que, eu saindo do padrinhamento com dois padrinhos e uma tia, burlando total o sistema. Mas, fiquei muito, muito feliz com o resultado. Enfim, vou continuar por aqui pela aula, vou ver se amanhã eu consigo gravar um pouco mais pra vocês, né, no momento que eu estiver estudando, e mostrar um pouco o meu fichário, que já tá, gente, uma bagunça. Mas, enfim, vou ficando por aqui no dia de hoje. Terça-feira, dia 14 de dezembro, e como prometido, estou de volta. Hoje eu não tive aula no período da manhã, então consegui dormir até um pouco mais tarde, assim, a minha alegria, vocês não imaginam. Mas, tô tendo aula agora no período da tarde, são 20h para as 4h. Minha aula tá quase acabando, começou às 2h. Mas, gente, preciso confessar que estou, assim, bastante cansada. Mas, tá sendo muito legal ter esse primeiro contato com jornalismo e descobrir, caramba, é realmente isso que eu quero, sabe? Que profissão legal. Claro que tem algumas coisas que a gente ainda fica meio insegura, não sei muito bem como explicar, sabe? É muita coisa nova ao mesmo tempo. Mas, no geral, eu tô adorando. Tô aqui fazendo algumas anotações. Eu fiquei de mostrar pra vocês o meu fichário, né, gente? Já tá só o O, entendeu? Minha letra é muito feia. Então, assim, não repara. Tô aqui com a chamada da aula aberta e vou mostrar rapidinho pra vocês. Vocês já conhecem o meu fichário, né, gente? Principalmente, quem assistiu o vídeo comprando meu material escolar viu o quanto eu sou apaixonada por esse fichário. Mas, enfim, aí eu fui separando por matéria. A primeira é foto e jornalismo. Aqui tem algumas anotações. Essa daqui é comunicação e educação. Meu Deus, olha aí. Minha letra é... Ah, gente, é sobre isso, né? Mas, enfim. Aqui temos a introdução ao jornalismo, que é a aula que eu tô tendo nesse momento. Sociologia com algumas coisas que tem pra entregar. Tudo bonitinho. Leitura e produção de texto. E, por fim, história contemporânea dos processos comunicativos. Tá tudo bem bagunçadinho. Ainda não sou aquela pessoa que faz aquele caderno perfeito, sabe? Cheio de coisa. Muito pelo contrário. Sou uma péssima artista. Mas, a gente vai levando. Bom dia, gente. Quarta-feira. Eu tô olhando aqui no computador, porque eu não sei nem que dia da semana é, que dia do mês. Enfim, hoje é quarta-feira, dia 15. E são quase 11 horas da manhã já. Eu tô na aula desde as 9h30. E, assim, perdoem a situação da universitária aqui, que tá tentando se acostumar ainda com tudo que tá acontecendo. Mas, vou me acostumar, vai dar certo. E, bom, gente. Eu acho que eu vou acabar finalizando esse vídeo por aqui, né? Que era pra ser o vídeo do apadrinhamento. Mas, eu quis estender um pouquinho mais aí pra mostrar um pouco da semana pra vocês. Pelo menos até quarta-feira, porque o apadrinhamento foi no sábado, né? Mas, enfim. Vou ficando por aqui. Muito, muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like. Me ajuda demais a levar esse vídeo e o canal pra mais mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações e ter certeza de que você vai continuar aprendendo de tudo. Vai ter vídeo ainda contando pra vocês como que tá sendo esse começo de universidade. Fazendo um desabafo sincero. Vou continuar mostrando tudo pra vocês o que tá acontecendo. Inclusive, daqui a pouquinho, daqui a uns meses, tô indo lá pra Uberlândia. E vocês vão acompanhar todas essas mudanças que vão acontecer. E, assim, eu não vejo a hora. Deixe claro também que as minhas outras redes sociais estão aqui. Se vocês quiserem me acompanhar lá no Insta, eu tô tentando, ao máximo, postar mais coisas por lá. E a frequência de postagem no Insta vai aumentar, tá, gente? Vocês vão acompanhar todas as minhas stories. Eu só preciso terminar de resolver umas coisinhas que depois eu vou contar tudo pra vocês. Mas, enfim. Deixe aqui nos comentários se você também tem vontade de passar por isso, de ter toda essa experiência de começar da universidade. Assim, gente. É difícil. Ninguém falou que seria fácil. Mas é muito recompensante, sabe? Porque o tanto de trabalho que a gente sabe que teve pra chegar até aqui, é muito legal passar por tudo isso. Enfim. Muito, muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.